Ele, ele quis putaria, putaria que ele quer É o DJ, é o DJ Valaço, tá porra É o Henrique de Samadão, famoso machucajota DJ, DJ que tá vindo no toque das cachorradas É sequência da Rava, manda pra essa safada É sequência da Rava, é sequência da Rava É sequência da Rava Meu peru tá duro e foda-se, 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 foda-se Culpa da balia, culpa desse doce Culpa da piranha que cê tô fazendo pose Meu peru tá duro e foda-se, foda-se Meu peru tá duro e foda-se, foda-se Culpa da balia, culpa desse doce Culpa da piranha que cê tô fazendo pose Oh, meu peru tá duro e foda-se Coeta-se, foda-se, foda-se Culpa da balia, culpa desse doce Culpa da piranha que cê tô fazendo pose Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Meu peru ta duro e foda-se Culpa da balia, culpa desse doce Culpa da piraia que cê tô fazendo pose Meu peru ta duro e foda-se Culpa da balia, culpa desse doce Culpa da piraia que cê tô fazendo Meu peru ta duro e foda-se Meu peru ta duro e foda-se Culpa da balia, culpa desse doce Culpa da piraia que cê tô fazendo pose Foda-se, 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 foda-se Vou tacar o peru duro nessa jota hoje Foda-se, 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 foda-se Vou tacar o peru duro nessa jota hoje É o de noite de balaço da porra É o Henrique de somatão, famoso machuca e soca DJ, DJ que tá vindo no toque das cachorradas Foda-se, 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 foda-se